Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, ó colhendo a cerola, tá certo? O pé tá cheio e aí eu vou fazer um suco e fazer uma polpa e mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Um vídeo rápido, mas eu aposto que vocês vão gostar Vamos lá, né? Vamos colher a cerola Gente, outra coisa, vocês não esqueçam de deixar o like de vocês É muito importante Se você é novo aqui, inscreva-se no meu canal, tá bom? E vamos lá, né? Vamos pro vídeo, vamos apanhar as cerolas, ó Elas não são bem vermelhinhas, elas são mais assim, ó E aí eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade que vai dar, certo? Pessoal, como é que tá de arcerola E olha só o tanto que já apanhei, ó E ó o chão Tão vendo, né? E aí a gente vai fazer várias coisas, fazer suco e fazer polpa Pra vocês verem Pessoal, ó A colheita de arcerola foi essa Certo? Deu essa bacia toda aqui, ó A bacia é bem grande Tá bom? É, aí agora eu vou fazer um suco Tá? Primeira coisa que eu irei fazer é um suco Elas são dessa cor mesmo Elas não são muito vermelhinhas, não Tá certo? Coloquei aqui, ó As acerolas já com a água pra mim bater No liquidificador Eu coloco a tampa aqui, ó E levo pra bater Olha, ó Tô adoçando o suco agora, tá certo? Essas acerolas daqui Fica assim mesmo, essa espuma aqui, ó Mas ela vai se desmanchando, certo? Aí eu tô adoçando aqui o suco Tá bom? Aí, ó A cor que fica o suco Por conta das acerolas daqui Que é assim Pessoal, é o seguinte Agora eu vou fazer polpa, tá certo? Pra não estragar, né, gente? E aí eu faço a polpa E boto no congelador E aí quer fazer um suco rápido É só utilizar a polpa Aí, ó Como que eu faço? Eu pego assim Uma bandeja, certo? Essa minha escorredeira aqui De macarrão Tá certo? Uma escorredeira Eu faço com ela Porque não tenho outra opção Mas eu faço com ela Dá super certo Até cajarona Polpa de cajarona Eu faço aqui E aí eu venho, ó Com a mão, certo? A mão lavada A mão limpa E venho só espremendo aqui, ó Só que eu tenho que ir com a outra mão Eu tenho que segurar, né? Mas eu vou só demonstrar aqui pra vocês Como que é E aí vai saindo só Só o caldinho Eu vou passando aqui Certo? Olha Vai ficando o caroço E a polpa vai saindo todinha E como eu falei pra vocês É Não é bem vermelhinha, não As acerolas do pé Lá de mamãe Tá certo? Aí aqui, ó Aí eu vou coisando Até sair todinha É porque Como eu já disse Tô só com a mão, né? Não tô conseguindo segurar Com a outra Pronto Viu que saiu todinha? O que é que eu faço? Eu aperto aqui, ó Trago o caroço pra cá Aperto E, ó O caroço pra cá Todo o tempo Até terminar E botar mais outra Tá certo? E assim eu faço a polpa E coloco pra Gelar Pode bater no liquidificador? Pode Porém os caroços Podem Correr risco de se quebrar, né? Algum E aqui não se quebra nenhum E essa ideia aqui Eu tive Da Dona Lúcia Dos vídeos da Dona Lúcia Eu assisto os vídeos dela E lá Ela fez Polpa de Acerola Só que a Peneira dela É diferente, né? É uma peneira maior É uma peneira bem Aqui eu peguei Aqui eu peguei um escorredor de macarrão Certo É um estante É muito rápido Passar de acerola Aí eu vou fazer o que? Eu vou coar Pra me guardar já coado Porque quando eu for fazer o suco Eu somente coloco no liquidificador Água, açúcar E bato e pronto, né? Somente pra desmanchar Vai virar pedra de gelo E aí, olha Os caroços que ficou Certo? Essa daqui ficou Porque é verde Então Ela não vai passar Olha o jeito que fica o caroço Tão vendo? Bem coidadinho Esse aqui Vamos estragar Rebolar assim No meio do terreiro Não Vamos botar pra galinha Vamos botar pra galinha Comer Eles vão É Comer, né? Esses carocinhos aqui Tá certo? As que ficam no chão lá Também A gente também junta E coloca pra galinha Tá certo? E aí, ó O que é que eu vou fazer agora? Eu vou peneirar Eu coloquei aqui Pra ficar mais fácil Pra eu poder mostrar pra vocês, né? Conseguir fazer direitinho Eu vou peneirar Essa polpa aqui Tá certo? É no estante É super rápido Ela no estante passa Ela tá bem grossa, ó Bem concentrada Tá certo? E aí eu faço Esse processo aqui Todinho Vou mostrar pra vocês Quando eu terminar Olha só Eu já passei, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Como que fica a peneira Tá certo? Quem quiser fazer isso Já pode fazer Tá? Eu faço Porque aí fica mais fácil, né? É na hora de fazer o suco Aí o que é que eu faço? Eu não comprei saquinho Esses potes aqui São potes de doce Eu não comprei saquinho Porque eu não fui na rua Aí eu venho aqui, ó E despejo Tão vendo? Ficou, ó Desse jeitinho aqui E aí, ó Eu vou fazendo mais Tá? Ainda tem esse tanto aqui Todinho pra me fazer Aí eu vou fazendo Até terminar Lembrando que essa polpa aqui Não tem nenhum pingo de água Tá certo? É só a polpa mesmo É... Ela é fina assim Por conta da acerola Que já é um pouco aguada Por isso que ela é fina assim Tá bom? E as acerolas do pé lá de mamãe São dessa cor mesmo Tá? Minha gente As polpas já estão prontas Certo? Olha só Como que ficou Tá bom? E aí eu boto pra congelar Explicando novamente Que eu coloquei nesses depósitos Porque eu não tenho saquinho Eu não fui na rua esses dias Na cidade E aí não comprei os saquinhos Mas é muito bom É a gente fazer as polpas Porque fica guardado Não estraga a fruta E também Por que que eu gosto De fazer as polpas De acerola Eu não gosto De guardar A acerola No congelador Porque Ela fica com gosto esquisito E Também Fica com a cor esquisita Do mesmo jeito A cajarona Já guardei a cajarona Né? Em caroço Pra congelar E não gostei De como ficou Tá certo? Então eu tô fazendo as polpas Assim Tô colocando nesses depósitos Porque por enquanto Eu ainda não comprei os saquinhos Mas é isso gente É pro consumo Aqui mesmo Ó Num instante eu faço E É isso Gente apareci né Aqui um pouquinho A minha imagem Porque eu não tava mostrando Minha imagem Nem tinha me tocado Nem Tudo bem É gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Sabe o que? O que eu tenho aqui No meu quintal de casa Tá certo? É Eu vou mostrar As graviolas Esse pé de graviola Foi o meu tio O Zé Careca Que plantou Tá certo? E eu vou mostrar Como é que ele tá carregado Eu adubei ele Fizemos uma poda nele Tá com tempo já Que fizemos a poda Não lembro quantos meses Mas já tá com tempinho E ele tá super carregado Mas eu vou mostrar Um problema que aconteceu Tá certo? Antes de tudo Na chegada do pé de Graviola Temos o que? Temos um pé de machixe Olha só O famoso machixe cabeludo Tão vendo? Mesmo na assim Mesmo aqui na porta de casa Eu não arranquei ele não Sabe? Eu deixei Eu deixei ele aí No cantinho dele Ó Tá bem florido Olha só Tão vendo? Eu deixei Mas vamos lá Vamos pro que interessa Né? Vamos pro pé de graviola Pronto Chegamos no pé de graviola E aí eu vou mostrar pra vocês Ó Esses sacos Foi ideia minha E de mamãe Colocar esses sacos Tá certo? Por quê? Por que estava acontecendo Exatamente Isso aqui ó Deixa eu ver se eu encosto mais Pra mostrar Estava acontecendo Esse probleminha Aqui ó Tão vendo? Os arapuás Essa daí Como eu vi Que não tinha mais jeito Então Eu deixei ela desse jeito Não é só ela Tem outras Que eu não consegui alcançar Que estão assim Os arapuás Estão fazendo Isso aí Nas graviolas Tão entendendo? E aí eu tive a ideia Com a mamãe De Colocar Esses sacos Gente Tem umas bem grandes E aí eu coloquei E rasguei aqui o fundo Que é pra poder Quando chover Não entra água Sabe? E aí tem mais Aqui embaixo Aqui embaixo tem mais Eu vou ver se eu tiro O saco de uma Pra mostrar pra vocês Olha só Todas essas Que tem saco Onde tem saco É porque tem graviola As que não tem Nem prestam As que não tem Que são as que estão Lá no alto Que eu não alcanço Elas não prestam E aí ó Vou tirar aqui O saco dessa aqui Pra vocês verem Como que tá Certo? Elas não tão boas ainda Eu vou tirar Eu vou tirar o saco Mas eu tenho que Colocar novamente Porque se não Minha filha Olha aqui Tem é duas Uma grande E uma Menor Eu vou tirar aqui Só pra vocês verem Como que tá Ai meu Deus É complicado Eu vou fazer isso Pronto Olha só Tão vendo? Como que tá? E tem mais Elas tão bem grandes Assim Uma vez Elas não Não ficaram muito boas Ficaram duras Elas não amoleciam Mas acho que dessa vez Vai dar certo E olha só Como elas tão bonitas Bem grandona Só que ela não tá No ponto de colher ainda Aí eu vou colocar o saco Aqui tem outra Também Grande Aí eu vou colocar o saco Pra não deixar ela descoberta Porque como tava no saco Não tem Coisa de arapoar Vocês tão vendo E olha Já terminamos De limpar Todo o feijão E o milho Tanto desse lado Quanto daquele lado lá Terminamos tudo Graças a Deus E falta limpar A maniva A maniva e o milho Que foi plantado Lá do outro lado Que vocês irem No dia que a gente Plantou a maniva Tá certo Aí eu vou mostrar aqui Pra vocês O pé de cajarona Pra vocês verem Como é que tá Cheguei aqui ó No pé de cajarona Certo Ele é bem Bastante velho Olha como é que tá o chão Tão vendo aí Como é que tá o chão De cajarona E é porque Apanhar todo dia Desse outro lado aqui Mostrar pra vocês Como que se encontra Ó Também E aí é porque Não tá dando Pra vocês verem Ela A gente olha Assim pra cima Não vai Nenhuma cajarona Madura Mas o chão Fica grossinho De cajarona E também as atas Que tá Começando a aparecer Algumas pessoas Chamam de pinha Né Aqui Aqui no nosso interior Em Aracati Né Nessa região A gente chama de pinha De ata Mas tem gente Que chama de pinha Porque eu já escutei Várias vezes As pessoas chamando pinha E eu me deu Que é pinha Sendo que pinha É ata Mas olha Tão vendo Aí ó Aí eu tô indo aqui Em mamãe O pé de manga dela Como que tá Tô indo aqui nela Pessoal Temos também Ó O pé de bananeira As bananeiras aqui Ó Com as bananas E esses arapuá Não sai de cima Meu povo Esses arapuá E aí mamãe vai explicar Uma coisa aqui pra vocês Vai mãe Fala mais alto Um pouquinho Esse pendão aqui A gente tem que cortar Nessa Nessa expressura aqui Até que eu custei cortar Que era pra ter cortado Mais tempo Porque quando a gente Não corta Aí a banana Não se desenvolve E esse caixa aqui Vai dar trabalho Porque tem muito arapuá É os arapuá Vocês viram que foi o que o arapuá Fez lá na Graviola Ele faz a mesma coisa Na banana A banana Não se desenvolve não E essa banana aqui É banana maçã É O pé de maracujá Que eu falei pra vocês Vocês estão lembrados Né Que em outro vídeo Eu falei do pé de maracujá Aí tá aí Mãe botou pra ele subir Pra cá Pra cima Mas as lagartas Estão dando de pau E os arapuá Também Esses arapuá Que ninguém sabe O que é que faz E olha o chão Da Da acerola Como é que tá Tem que apanhar Pra colocar Pra as galinhas Também E gente É assim O quintal de casa É É muita Fartura Graças a Deus No quintal de casa É muito bom Né Assim Mamãe tá Mamãe tá aqui Aguando as plantinhas dela Olha As florzinhas Vinhemos aqui No chiqueiro Olha Pra colocar Os caroços Né Da Acerola Pras galinhas Pra elas Comerem Olha Melancia Que lá no roçado Lá no Nos cajueiros Na gameleira Tava cheio de melancia É porque Como foi passar o trator E nós fomos juntar a melancia Nós não né Zé Maria juntou Olha aí as galinhas São dois chiqueiros É de Meme Vamos retirar um capim Aqui ó Pra colocar Pra elas Então pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí Esse vídeo Tá certo É ver as farturas Aqui no quintal De casa Né Interior O quintal produtivo Que a gente cuida Né Das nossas pontinhas Com muita amor Das nossas frutas A polpa E eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Como que faz a polpa Tá certo É isso Um beijo Um abraço Pra vocês Não esqueçam De deixar o like De vocês Que é muito importante Aqui no vídeo Irá me ajudar Bastante Tá bom Tchau Até o próximo vídeo E que Deus abençoe vocês